Grim, agora esse aqui é o outro carro, vamos ver se esse outro carro tá bugando também Ele tá por aqui ó, por essa região aqui ó, mais ou menos Vamos lá ver Você chegou, Old Steam A melhor parte do meu trabalho, bem aqui O velho Land Cruiser, legal, é impossível acabar com um deles Eles continuam criando modelos novos, mas nem precisava se dar o trabalho Todos os Land Cruisers dos anos 70 ainda funcionam muito bem Ah, esse foi Não, é isso que deveria acontecer Ainda vou levar o Land para a oficina para fazer uma inspeção Te digo quando você pode pegar Não, é isso que foi só aquele carro que tá bugado comigo, né O mais distante, porque ele tem essa prova de excelente que vai ter aí Mas o maior gosto, eu não gosto do meu Eu evito fazer essa corrida do carro que é o máximo E esses carros você não tem na loja para comprar Tá só achando ele Para a gravação aqui Obrigado, parabéns. A ver